Todo galerão! Tênis e três, escutam o que eu vou falar! Tênis e três, escutam o que eu vou falar! Agora eu sou soubeiro e ninguém vai me segurar! Tênis e três, escutam o que eu vou falar! Solta essa porra! Ei! 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 Chope! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.